Ingrid nasceu perto da metade do século XIII, na nobre família Elovisdóter, na Suécia. Cristãos fervorosos, os pais deram a ela e aos outros filhos uma educação digna dos fidalgos e no rigoroso seguimento de Cristo. A menina, desde os primeiros anos de vida, mostrou-se muito virtuosa, amável, caridosa e pia, surpreendendo a todos com seu cândido ideal religioso. No início da adolescência, como era costume da época, teve de contrair um riquíssimo casamento. Mesmo contrariando sua vocação, ela aceitou tudo com humilde resignação, mas não deixou que o mundo de luxo, futilidades e poder contaminassem sua alma, apesar de ter de conviver nele. Continuou serenamente a cuidar das obras de caridade que fundara para os pobres e doentes abandonados, os quais atendia pessoalmente. Possuindo dons especiais de profecia e cura, gozava entre a população da fama de santidade. Ingrid enviou o voo pouco tempo depois. Assim, decidiu fazer uma longa peregrinação para a Terra Santa, acompanhada por sua irmã mais velha e algumas damas da corte. Ali, seu amor ao Senhor Jesus aumentou ainda mais, alimentando o seu desejo de consagrar-se à vida religiosa. Da Palestina, viajou para Roma, onde visitou os túmulos dos apóstolos e dos primeiros mártires, e de lá foi para Santiago de Compostela, na Espanha, rezar junto às relíquias do apóstolo Tiago. Só então, Ingrid retornou para Suécia. Logo depois, em 1281, seguindo seu confessor e orientador espiritual, padre dominicano Pedro de Dácia, e com a autorização do bispo e do rei, ela fez seus votos perpétuos e fundou um mosteiro, sob as regras de São Domingos, em Escaninge, Suécia. Nele, junto com um grande número de jovens da corte, dedicou-se totalmente às orações contemplativas e à vida de rigorosa austeridade. Morreu como priora, com fama de santidade, no dia 2 de setembro de 1282, no seu convento, em Escaninge. Seu culto se espalhou depressa entre as populações vizinhas e difundiu-se entre os devotos. O Papa Alexandre VI confirmou o culto à bem-aventurada Ingrid e o dia de sua morte para sua celebração. Santa Ingrid, rogai por nós! Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o sininho, dê o sininho, dê o sininho. Saúde! Se inscrevam em seu canal. Ivan